A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 91 processos na tarde de terça-feira, 8 de dezembro, da pauta número 182. A sessão foi presidida pelo conselheiro vice-presidente do Tribunal, Daniel Goulart. Também participaram os conselheiros Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo e Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo, que vai assumir a presidência da Ampicon, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, em janeiro do ano que vem. A sessão pode ser vista no canal do YouTube. Acompanhe também as notícias do Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.